Design participativo no governo. Essa apresentação é uma visão geral de várias iniciativas que eu tive a oportunidade de participar interagindo com órgãos do governo federal, do governo municipal, do governo estadual brasileiro, mas também observando projetos com governos na Holanda, lugar onde eu fiz o meu doutorado em design. O meu interesse no assunto é porque, basicamente, eu estou interessado em qualquer mudança que reduza a desigualdade social. Eu acredito que a democracia é um meio para isso acontecer. Para aprender sobre mudança, a gente tem um princípio metodológico de fazer parte dela. Eu preciso me transformar também enquanto eu estou estudando a mudança. Por isso que o design participativo, quanto uma área acadêmica, requer uma pesquisação em projetos participativos. Que projetos participativos são esses que me interessam e que eu me meto? São projetos que têm diferentes tipos de pessoas interessadas. Normalmente vai ter uma polarização política, uma formação de blocos antagônicos, que não vão conseguir, eventualmente, decidir sobre as coisas que precisam ser decididas facilmente. Isso porque, historicamente, se formou uma relação econômica ou de poder desigual entre os membros daquela comunidade, participantes daquele projeto. Há um desejo, sim, de mudar a conjuntura e o próprio processo de projetar aquilo que precisa ser projetado é um reflexo, um testemunho, uma evidência objetiva desse desejo. Bom, a participação social pode ser considerada com uma perspectiva mais ampla do que o design participativo. Ela pode ser vista como uma questão política da nossa sociedade contemporânea. Então, vamos começar a partir daí. Por que existe a participação social enquanto movimento de ampliação da democracia no Estado? E também por que existe o design participativo no governo como uma forma de implementar essa participação social? Observando a história do Estado na nossa sociedade, chegamos a um momento que esse Estado democrático de direito, que provém um bem-estar à população através de serviços públicos, encontra-se numa crise. Por conta da limitação que a representação política pela eleição, pela definição de representantes, oferece para uma população que está cada vez mais diversa, cada vez mais consciente da sua diversidade e diferença. Por outro lado, existe também o maior acesso à informação para o cidadão, principalmente a partir da disponibilização de mídias digitais que permitem consultas em tempo real, consultas que não são tão rápidas, tão fáceis, mas que, em todo caso, permitem que o cidadão tenha acesso direto à informação do Estado ou das ações que o Estado realiza. O governo aberto, por exemplo, é um padrão que visa ampliar esse tipo de participação social. Mas também existe um processo paralelo que visa ampliar a participação de empresas privadas nas ações públicas. São as chamadas parcerias público-privadas. Essas empresas, essas organizações, podem não ter fins lucrativos, como as organizações da sociedade civil, mais conhecidas como ONGs. Então, além disso, tem movimentos sociais que ainda não estão tão institucionalizados e organizados, que estão cada vez mais colaborando com o Estado. Ou seja, essa noção de um Estado total que faz tudo, basicamente, para a população e que se encarrega de responsável, se torna responsável pelas atividades de interesse público, começa a se dissolver nos últimos, talvez, 40, 60 anos. Isso vai acompanhar uma mudança cultural de uma sociedade massa que precisava desse Estado grandioso, esse Estado monstruoso, um leviatã. É uma sociedade massa, pautada pelo consumo, submissão, aceitação dos padrões que esses grandes atores ofereciam para os pequenos atores. Nós vivemos hoje um momento atual híbrido, em que nós passamos aos trancos e barrancos, através de muitos conflitos, para uma sociedade civil, que está constantemente se recriando, que se funda na participação e na crítica da realidade. Esse processo híbrido, nesse momento híbrido que nós vivemos, há muitas armadilhas na passagem de uma sociedade massa para uma sociedade civil. Por exemplo, de líderes políticos se apropriarem desse momento de construção, de desenvolvimento da agência, do cidadão, para manipulá-los. De modo que essa ação que seria do cidadão acaba se tornando uma ação do demagogo, do político líder que manipula essa população. Esse processo de demagogia, muitas vezes, é apoiado na construção de um processo participativo ou pseudo-participativo, em que o líder demagogo ouve, ou não tanto, a população através de audiências públicas, através de comícios, através de diálogos na internet. Isso gera uma forma de participação abstrata chamada tokenismo, em que se convidam alguns representantes dos diferentes segmentos, digamos, da população que apoia aquele líder, aquele político, para que eles apareçam abstratamente no plano de governo, na formação das equipes, para que tenha lá, pelo menos, uma pessoa preta, uma mulher, uma pessoa com deficiência e uma pessoa LGBT, para citar alguns dos grupos que, historicamente, são excluídos dessas discussões. Se essas pessoas não têm poder de decisão, se elas não podem decidir, elas só estão ali para falar alguma coisa, dar a sua opinião, mas não são levadas a sério, esse tipo de participação se chama tokenismo. Então, as questões cruciais para a participação social é quem participa, são stakeholders ou partes interessadas, são as pessoas afetadas por um projeto, são os usuários, são os cidadãos. Quem tem voz nesse processo? Líderes, representantes, participantes e, afinal de contas, o que está em jogo? São os recursos, são lugares, edifícios, são leis, são objetos, são sistemas? Essas são as três perguntas cruciais da participação social, mas também do design participativo. Além disso, nós temos mais outras três questões, que são mais específicas do design participativo, que dizem respeito ao nível de participação. É feita uma consulta, uma deliberação, uma delegação, uma construção coletiva. Essa participação é baseada no microfone aberto, na votação, numa deliberação, num coprojeto, uma cocriação. E o que acontece depois dessa participação? Há um acompanhamento, há fiscalização, há mutirão do povo? Bom, para entender as respostas dessa pergunta, existe um modelo muito interessante, criado pela Sherry Einstein, que é a escada de participação cidadã. Ela mostra aí o momento que você tem manipulação, você tem uma terapia, que não é exatamente uma participação. E o momento do toquinismo, que eu já tinha comentado, que há uma informação proposta, uma consulta, um apaziguamento de tensões, de rixas. Agora, a fase de poder do cidadão, de empoderamento da população excluída, é quando há parceria entre o Estado e a população, a comunidade, quando se denega o poder à comunidade, ou quando os próprios cidadãos controlam a atuação do Estado. Na participação social, existem princípios comuns, que tentam visar esse nível mais alto de delegação e de tomada de consciência da população de que ela pode fazer as suas próprias ações. Como a inclusão, de que todos poderiam participar, a perspectiva, de que cada um tem uma perspectiva diferente sobre a mesma coisa que se está fazendo, e logo podem expressar isso, a necessidade de uma representação, de que qualquer pessoa pode exercer, mas que ao exercer a representação, há um acordo tácito de que o representante pode falar em nome daquele grupo representado, a transparência de que todos sabem como é que é o processo, e um item que raramente é discutido, mas que no design participativo se torna fundamental, que é a meta-participação, ou meta-colaboração, que é o processo de questionar o próprio processo de participação e mudar as ferramentas, mudar os métodos de inclusão. No momento atual, praticar design participativo enfrenta alguns desafios. Idealmente, o processo democrático, no design participativo, começaria com uma deliberação para decidir o que é importante, uma cocriação para planejar o que foi decidido, e um mutirão para implementar e fazer acontecer, executar aquela obra. Infelizmente, devido a processos de dissenso, de conflito, de articulações políticas destrutivas, a deliberação vai para um lado, a decisão vai para outra, a cocriação vai para outra, o mutirão vai para outro lado, e às vezes o que era para ser uma coisa consistente acaba sendo bastante caótico, e as fases posteriores, como mutirão e cocriação, acabam nem acontecendo. Muitas vezes o argumento para suprimir, para antecipar e pular as etapas de participação é temos que fazer assim, não há dinheiro, não há tempo, não há outra maneira. Isso é um processo antidemocrático, não é o processo democrático ideal. O fato de você ter previsto que ia fazer um processo de deliberação, decisão, cocriação, mutirão, e depois cancelou porque não teve tempo, interesse, disposição política, isso significa uma diminuição, não ampliação da democracia. Então nós vemos hoje, desde 2013 no Brasil, um crescimento muito forte, de um descontentamento da população brasileira com os processos democráticos baseados na representatividade política da eleição. Então, muitas vezes as pessoas se manifestam tipo, não me representa, o representante, ou o povo bonito não precisa de partido, ou a escola poderia não ter partido, e várias outras atitudes antipolíticas que acabam gerando um cenário de participação tumultuoso, contubado e pouco esperançoso, destrutivo mais do que construtivo. A cientista política Chantal Mouffe tem uma teoria, uma explicação de por que isso aconteceu nos últimos anos, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, é que basicamente esse centralismo de, consensualismo de centro, melhor dizendo, ele gerou um déficit de identificação, porque ao se unir, por exemplo, no caso do Brasil, o PT com o PMDB por muitos anos, criou-se a impressão de que o PT não era mais um partido radical de esquerda, e que não tinha uma proposta evidente para que os seus eleitores e também os seus apoiadores se identificassem. Então, isso diluiu o embate em troca de acordos por governabilidade, que são necessários, mas que geram esse déficit de identificação, criando espaço para a abertura de movimentos mais radicais. Esse antagonismo que hoje está se tornando cada vez mais explícito e até violento. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas no momento atual, pós-eleições 2022, querendo se matar mesmo, literalmente porque não votou no candidato que... Especialmente os bolsonaristas. Vamos botar claramente. Os bolsonaristas estão, muitas vezes, agredindo pessoas que não votaram no seu candidato, ou que votaram no candidato oposto, o Lula. E isso não é uma manifestação democrática, é antidemocrática. Ela destrói a própria noção de que a política é um espaço para o discordância. Por isso, a Chantal Mouffe vai propor um conceito chamado agonismo, que ela vai recuperar lá da Grécia Antiga para a gente pensar como alternativa ao antagonismo. Esse agonismo seria uma disputa política entre adversários e não entre inimigos. o consenso, ele não vai eliminar a divergência. Então, no agonismo, os políticos, os líderes, as entidades da sociedade civil vão se posicionar contra os argumentos dos seus adversários políticos, mas não contra a existência dos seus adversários políticos. Eles vão acreditar que é melhor você ter respeito pelo outro do que você tentar eliminá-lo do debate. É claro que isso significa uma formação, uma ênfase muito grande em regras para debate, em estruturas e plataformas e meios para debate justos. Bom, o agonismo, então, ele se torna uma abordagem prática para lidar com uma contradição que é inevitável em qualquer processo de transformação, chamada tradição e transcendência. Essa contradição foi estudada pelo um dos fundadores do design participativo, o professor Pelén, e na tese de doutorado dele ele vai falar desse processo de crise de identidade de uma comunidade que precisa, por um lado, mudar, mas que, por outro lado, quer conservar as suas posições, seus avanços, e toda mudança representa também um perigo. O design participativo desenvolveu, então, uma tradição de gerar um consenso mínimo através da construção de um objeto compartilhado, visando com isso objetificar as opiniões, as ideias, as perspectivas, as propostas em objetos físicos mesmo ou representações abstratas, no entanto, materializadas e objetivamente compartilhadas entre os participantes. De modo que o participante receba que a ideia dele não é mais ele próprio. Quando você fala alguma coisa, você se confunde com a sua fala, a sua identidade está colocada, embutida na sua fala. À medida que você vai colocando um objeto, mais fácil as outras pessoas construírem em cima desse objeto a sua perspectiva compartilhada, aquilo que elas concordam construir juntas. Então, essa objetificação das opiniões, ideias e propostas vai, com o tempo, gerando a possibilidade de um consenso materializado que permite que aquele grupo, aquele coletivo que está construindo junto avance, sem deixar para trás as suas diferenças. Então, por que o design participativo seria bom, aplicável para o governo? Eu acredito que ele pode tornar a participação social mais concreta, ele pode transformar a resistência à mudança numa força de mudança, desde que sejam preservadas essas diferenças. Ele capitaliza essa diversidade profissional e cultural que uma organização, que uma comunidade possui, descentralizando a informação e o conhecimento de modo que várias pessoas possam saber o que fazer na hora que precisar. Vou mencionar alguns projetos de participação social via design participativo na Holanda, o país onde eu fiz o meu doutorado. Primeiramente, contextualizar que a Holanda é um país que geograficamente muito peculiar, porque praticamente 40% do seu território está abaixo do nível do mar e se não houvesse um processo histórico bastante longo de muitos séculos contendo o avanço e a subida do mar sobre o seu território, esse país estaria literalmente debaixo da água. E esse país, como que ele mantém-se, como ele sobrevive, apesar de estar abaixo do nível do mar? Bom, existe lá um sistema de gestão das águas chamado Pouder Model. Pouder é o nome dessa estrutura de ocupação do solo que vocês estão vendo na imagem, que é basicamente campos cultiváveis cercados por alagados. Esses alagados foram criados pelos seres humanos, essas cavas, para que a água fluísse e pudesse ser controlada também através de diques e outros mecanismos de barragem. Então, pela Holanda, existem milhares de diques espalhados, isso já há muitos séculos, que vão controlando a entrada e saída de água e para que essa água seja gerenciada de maneira inteligente, é preciso que haja colaboração entre os cidadãos. Como existem milhares de diques, é preciso que um responsável por um dique se comunique com o responsável pelo outro dique. Do contrário, a gestão da água se torna caótica e isso pode causar inundações, como de fato causou na história da Holanda e muitas pessoas morreram. Então, na Holanda se formou essa tradição chamada Pouder Model. Para qualquer assunto que se deseja decidir, há que haver uma discussão longa que gere um consenso mínimo para que a população haja de maneira coordenada. Por isso, é um país bastante organizado. Então, busca-se tomar decisões apenas quando chega ao consenso, mesmo que se curte muitas reuniões. É curioso que os holandeses organizavam muitas reuniões, mas sempre com um horário bem definido de começar e um horário bem definido de terminar, não passando de uma hora de duração. Então, era muito comum você ter reuniões que se espalhavam ao longo de meses, sempre com uma hora de duração por semana. Essa habilidade de se organizar, de falar democraticamente, de deliberar, ela não é uma habilidade que os holandeses nascem com ela. É uma habilidade construída culturalmente, principalmente através da educação. As escolas já têm no seu currículo, principalmente no ensino secundário, no ensino médio, o próprio tema, como participar de um debate político. Então, existe uma disciplina, uma aula sobre debate político obrigatória para todos os estudantes de ensino médio que participa, que conduz, que desemboca num concurso nacional de debate público que acontece todo ano, cujos vencedores ou finalistas vão participar de um programa de televisão que está vinculado a esse processo pedagógico nas escolas. Então, os melhores estudantes, os melhores grupos de debatedores das escolas vão se enfrentar para debater questões públicas reais e concretas da Holanda naquele momento num programa de televisão de audiência nacional. Esse programa acaba tendo um impacto muitas vezes equivalente ou similar ao próprio impacto dos debates com os políticos eleitos na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, é muito interessante como a Holanda tem um processo democrático aprofundado e enraizado já no seu processo educativo. Isso significa que as ações que o Estado faz podem contar com a participação da população desde o seu início. Então, no caso onde eu morava na cidade de Enscherdei, o subprefeito do local do bairro, não é da cidade, é do bairro, o subprefeito do bairro onde eu morava convidou os moradores do bairro Rombake a fazer uma caminhada ao redor do bairro para ver o que precisava melhorar naquele próximo ano de gestão. Então, ele fazia todo ano essa caminhada, divulgava em cartazes espalhados pelo bairro, ele colocava embaixo da porta uma folhetinha para cada casa, cada residência, convidando as pessoas a participar dessa caminhada e conversar sobre o que precisava melhorar naquele bairro. Então, a partir dessa ação de bairro, que não é comum, não é incomum no meu bairro, era comum em todos os bairros da Holanda, vai se construindo uma democracia participativa já enraizada na comunidade local. Então, quando se chega no nível nacional, já tem essa construção de base política desde Dubai. Então, crises como a crise que aconteceu a partir de 2008, que foi se desenvolvendo numa crise cada vez maior na Europa, que teve que fazer, que resultou em vários cortes, em benefícios, serviços públicos, em especial cuidados com idosos, pode ser resolvida com participação social da população. Então, eles fizeram um programa construído participativamente também com interesse da comunidade em que pessoas idosas aposentadas com mais ou menos a idade entre 60 e 70 anos cuidariam das pessoas idosas com 80, 90 anos ou até menos 100 anos, que tem muitos idosos com essa idade lá na Holanda. Então, esse é um programa que visa reduzir custos de atendimento e cuidado no serviço público de saúde, mas que também pode oferecer melhorias na qualidade de vida daqueles idosos aposentados com mais de 60 anos que não têm de repente o contato com a família e estão solitários. Além disso, tem vários outros tipos de iniciativas cidadãs, como esse caso das lixeiras na cidade de... não me lembro o nome da cidade, mas uma cidade da Holanda que resolveu que não poderia manter mais tantas lixeiras na cidade por conta dos cortes orçamentários. e em vez de recolher as lixeiras, o conselho da cidade, uma espécie de Câmara de Vereadores, resolveu reunir os cidadãos para debater se seria possível que os cidadãos adotassem uma lixeira e se comprometessem a recolher o lixo da lixeira do seu bairro, da sua rua e levar numa lixeira maior numa central localizada ali numa região próxima. E não é que os cidadãos aceitaram, então essas lixeiras têm um rótulo dizendo olha, você gostaria de me adotar e me esvaziar de vez em quando e essa iniciativa funcionou, parece que às vezes os cidadãos não estão nem aí para a sua cidade mas é porque também não há uma oportunidade deles tomarem responsabilidade e participarem das decisões. Tem que haver uma via dupla de que a participação mas também a responsabilização do cidadão. Outro exemplo interessante é essa ponte construída e financiada coletivamente por cidadãos da cidade de Rotterdam. Foi uma primeira obra pública feita com crowdfunding ou seja, financiamento coletivo e todos os cidadãos que contribuíram para essa construção dessa ponte puderam escrever o seu nome através de um sistema de impressão a laser que permite que isso aconteça em larga escala customização em massa e larga escala do material então todas as pessoas que contribuíram têm seus nomes escritos na própria ponte então você atravessa e vai lendo o nome de quem contribuiu claro, quem quis deixar o nome publicamente então é um exemplo muito interessante de ação participativa de ação de colaboração entre Estado e iniciativas privadas nesse caso você tem uma empresa que vai fazer coordenar o crowdfunding mas de fato quem participa massivamente é a própria população que vive nessa região e precisa dessa ponte para aumentar sua segurança do trânsito além disso nós temos os Fab Labs que é uma tradição já na Holanda há muito tempo que são esses espaços inclusive que prototiparam aquela ponte que se responsabilizaram também por oferecer a tecnologia de crowdfunding e de organização da população então os Fab Labs na Holanda tem esse papel de ajudar as pessoas a entender que elas podem fabricar o que elas quiserem desde que elas troquem informação conheçam outras pessoas troquem ideias são espaços de compartilhamento de máquina e equipamento para a construção de fazer o que você quiser por fim queria mostrar mais alguns projetos na área de arquitetura que implementam a participação de diferentes maneiras aqui temos o Central Berrer que é um escritório de uma empresa de seguros que foi construído projetado para que os próprios trabalhadores façam o design de interiores dos seus espaços então é um espaço modular de escritório que pode ser configurado de diferentes maneiras isso aqui é conhecido como o movimento de estruturalismo holandês dos anos 70 e 80 mas que influencia a arquitetura holandesa até hoje essa liberdade projetual que confere aos moradores confere aos trabalhadores que ocupam um espaço de trabalho mas recentemente tem um modelo mais aprofundado ainda na arquitetura de participação que é o chamado Lean Healthcare Design inspirado aí no movimento que vem dos Estados Unidos de você otimizar a ocupação do espaço de um prédio que tem uma função específica como um hospital a partir do conhecimento profundado do processo de trabalho nesse ambiente então para que se conheça esse processo de trabalho e as demandas e os requisitos materiais daquele espaço se constrói dentro de um hangar ou de um grande galpão uma maquete um para um ou seja em um tamanho real feita de papelão daquele hospital então ele vai ter todas as salas prototipadas com papelão dá bastante trabalho para produzir isso mas a vantagem é muito grande porque enfermeiros enfermeiras médicos e outros especialistas da saúde tem dificuldade de entender um plano impresso no papel ou mesmo produzido como uma maquete em escala menor a percepção de espaço dessas pessoas não é a mesma de um profissional de engenharia ou de arquitetura então elas precisam emergir num espaço em que elas consigam entender a sua dimensão e as suas implicações e nada melhor do que você poder executar uma simulação de uma atividade real dentro de um espaço físico um para um ou seja com a mesma escala real no meu doutorado eu pude participar de projetos não tão progressistas em termos de participação mas que utilizaram umas ferramentas e brinquedos especialmente ou jogos interativos que simulavam essa atividade dos profissionais de saúde dentro de espaços de saúde centros de diagnóstico médio e até hospitais então esse doutorado foi justamente voltado para documentar formas de representar as contradições que esses participantes encontravam entre o projeto espacial e o projeto de serviços o design de serviços eu também estudei projetos que não eram da área da saúde como esse centro de lazer ecológico na cidade de Almelo e a gente fez uma visualização das atividades que iam acontecer nesse centro ecológico considerando também que ele era um ponto de partida de retorno para excursões para atividades que aconteciam ao redor da cidade essa daqui é uma outra visualização que a gente construiu nesse projeto para visualizar os requisitos arquitetônicos desse centro ecológico então essas pecinhas de jogo de tabuleiro elas representam por exemplo a necessidade de acesso a água a necessidade de você estar perto de um lugar que você pode guardar equipamentos a necessidade de você ter um aquecimento ou de você ter um banheiro próximo então cada postido desse é uma anotação importante de um requisito que os arquitetos precisavam considerar nesse projeto então foram levantadas várias limitações desse projeto arquitetônico que os arquitetos não tinham antecipado por não terem simulado os processos de trabalho de uso daquele de ocupação daquele espaço e não só ocupação quantitativa que é algo que muitos arquitetos se preocupam mas a ocupação qualitativa o que é que as pessoas vão estar fazendo ali nós participamos também de um projeto de uma revitalização de um DIC que as estruturas que regulam as águas na Holanda que visava verificar a possibilidade de ampliar as funções do DIC não ser só de segurança mas também ter um aspecto comercial de habitação e por aí vai em Rebedeck para representar essa multifuncionalidade e os conflitos e dilemas que surgiam dessas decisões nós construímos um cubo dos dilemas que é essa visualização multidimensional de como que uma ação impacta numa outra ação então esses cruzamentos de fios que acontecem no meio desse cubo são justamente essas interferências entre as diferentes funções desse projeto ao visualizar essas interferências os diferentes stakeholders ou partes interessadas do projeto começam a ver o projeto de outra maneira começam a enxergar o impacto das suas ações nas ações dos outros porque normalmente num projeto participativo cada um defende a sua perspectiva do seu departamento da sua organização do seu grupo social mas o desafio é como é que a gente constrói algo em conjunto a partir de um consenso mínimo também participei de um projeto de advocacy de defesa dos interesses de uma comunidade num bairro melhor num conjunto residencial num bairro de Londres que estava se organizando contra essa obra HS2 uma obra de uma expansão de uma linha ferroviária que liga Londres a Birmingham de modo que tivesse um trem-bala funcionando de alta velocidade e as partes os bairros pelos quais esse trem-bala ia passar em Londres iam ter um impacto ambiental e social bastante grande então esse conjunto residencial recebeu várias visitas de representantes públicos no passado e a população não estava querendo conversar com eles porque estavam com medo de serem relocadas de serem forçadas a mudar para uma outra região da cidade e perder os seus vínculos de amizades sua rede social vinculada àquele local então para que a gente pudesse ter uma forma de conversar com os habitantes daquele conjunto e demonstrar coletar dados sobre o impacto social dessa obra nós fizemos uma abordagem ativista de montar um espaço no jardim público daquele conjunto montar esse espaço temporário que parecia ser uma espécie de uma intervenção artística convidando as pessoas para tomar um pouquinho de chá e conversar a respeito da vida naquele local quando as pessoas entravam no nosso espaço T&Chad elas podiam se sentar e olhar os planos os desenhos que a gente tinha daquele mapa do mapa daquele conjunto e anotar quais eram as dificuldades que tinham de viver naquele local que poderiam servir como moeda de barganha com a prefeitura e a empresa que estava responsável por esse projeto de construir a rede ferroviária de alta velocidade então se eles soubessem o que eles poderiam demandar por exemplo você vai demolir essa parte mas você vai construir essa outra parte para nós então a gente montou esse mapinha com pontos de interesses com ícones esses ícones eram morridos pelos participantes para os lugares onde tinham problemas onde tinham soluções e questões de interesse que eles queriam debater e a gente fez isso com vários participantes isso quebrou digamos o preconceito que eles tinham de conversar com um agente público que era muito baseado em um questionário aqui a gente usou uma dinâmica que parecia ser um jogo então ela era mais lúdica e mais divertida para participar no final a gente compilou todos os dados que a gente coletou de todos os participantes em vários tipos de diagramas de gráficos que tentavam capturar essa totalidade essa diversidade de visões acerca do que tinha que ser feito e a gente apresentou esse resultado de pesquisa num debate promovido pela prefeitura ou melhor promovido pelo Architecture Sun Frontiers que era a entidade sem fins lucrativos a ONG que estava organizando essa intervenção junto com a ONG Sintes & Zouquet que também é uma ONG de advocacy de comunidades que costumam não ser envolvidas no planejamento participativo planejamento urbano e a prefeitura de Kandem foi convidada para conversar sobre esses resultados e a gente teve um debate muito interessante que resultou num compromisso da prefeitura de Kandem de defender o interesse da comunidade frente à empresa de desenvolvimento do espaço rodoviário então a gente conseguiu incluir mais de 180 moradores em apenas 7 dias nessa intervenção ajudou a criar uma carta de demandas para HS2 que é esse projeto de ferroviário e a própria empresa acolheu empolgada não sabemos se elas realmente vão implementar essas demandas mas foi uma forma de apaziguar um pouco a rixa o conflito que estava acontecendo entre essa empresa e as comunidades locais ao retornar do meu doutorado em 2015 eu recebi um convite muito interessante de participar de uma nascente secretaria de participação social dentro da secretaria da presidência da república então a presidente Dilma Rousseff queria ampliar a democracia em diversas maneiras para que a população pudesse participar diretamente ela estava respondendo também as demandas levantadas pelas jornadas de junho de 2013 então em 2015 ela começou esse processo eu pude participar então da formação de um laboratório de participação social que visaria testar novas tecnologias de participação social para ampliar o alcance porque no Brasil um dos grandes desafios da democracia são as distâncias físicas entre os locais fazer participação social num país como a Holanda que é do tamanho do estado do Paraná o Brasil tem 24 outros estados e a maioria deles são maiores do que o Paraná você precisa de tecnologias digitais de participação social e é justamente esse o objetivo desse laboratório desenvolver essas ferramentas nós ficamos infurnados durante 10 dias desenvolvendo a ferramenta Dialoga Brasil que tinha como objetivo permitir que a população desse a sua opinião construísse junto com o governo federal os programas de governos principais como Mais Médicos como Minha Casa Minha Vida e por aí vai um dos pontos importantes que a gente debateu e decidiu dentro do nosso projeto é que o Dialoga Brasil teria que ser um espaço para dialogar também com o que se chamava na época de coxinhas que seriam os opositores ao governo liderado pelo PT então é importante que esse espaço fosse da população como um todo nós recebemos muitas, milhares de propostas de pessoas que eram contra os programas de governo do jeito que eles estavam sendo executados mas que estavam dispostas a fazer mudanças por exemplo fiscalizar empreendimentos da administração e hospitais públicos de forma esclarecedora como colocado nessa proposta aí nos slides isso é uma proposta que coloca constrói em cima daquela movimento hospitais padrão FIFA que criticava o investimento do governo federal na estrutura para receber a Copa do Mundo então isso era uma opinião de direita ou talvez uma opinião de coxinha mesmo que recebeu votos porque esse agente político mobilizou a sua comunidade para votar como o número de votos foi maior do que outras propostas eventualmente mais à esquerda essa proposta teve que ser respondida por um ministro da república ministro da saúde no caso então é muito interessante como o Dialoga Brasil criou um espaço de democracia nunca antes visto no Brasil mas infelizmente foi interrompido pelo impeachment em 2016 existem vários outros projetos participativos muito interessantes no Brasil eu vou fazendo uma lista rápida aqui a Praça de Bolso do Ciclista em Curitiba o Plano Diretor de São Paulo na época do governo ou melhor do prefeito Haddad o Jogo Oasis desenvolvido pelo Instituto Elos começou em Santos mas se espalhou por várias cidades do Brasil o Cidade Democrática que começou em Jundiaí mas que também deu outros desdobramentos posteriores Morar de Outras Maneiras um grupo de pesquisas que estuda processo participativo no planejamento urbano na Federal de Minas Gerais o grupo de pesquisadores e professores que trabalham com design parceria design social na PUC do Rio de Janeiro e o E-Cidadania que é um projeto de estrutura digital para a participação social desenvolvido na computação da Unicamp bom os princípios básicos do design participativo para sumarizar e finalizar minha apresentação são incluir todos que forem afetados pelo projeto o participante é o especialista existem opções construídas em vez de opções construídas em vez de só escolhidas então não é só voto é a construção da escolha através de protótipos modelos simples falar e fazer para evitar o monopólio da fala então fazer fazer junto fazer o que? especialmente fazer o futuro através dos objetos objetos com uma espécie de microcosmo com um protótipo que pode ser feito possivelmente no futuro então como é que dá para aplicar o design participativo no governo? bom você pode fazer projeto participativo de obras públicas é meio óbvio você pode elaborar programas de governo de processo participativo como já existe no governo federal existia na época do governo PT através dos conselhos através dos interconselhos você pode ter cocriação de serviços públicos esse projeto de como ele vai ser entregue como é que vai ser organizado pode ser participativo pode simular o impacto de políticas públicas dentro de comunidades fazendo um processo piloto de avaliação pode ser usado também em audiências públicas que podem funcionar como oficinas de cocriação não só um espaço para debate através do microfone que é bastante restrito em termos de compressão mútua existem alguns formatos promissores que a gente tem experimentado em vários projetos que eu acho que podem se tornar cada vez mais relevantes para o design participativo no governo a ficção projetual ou design especulativo construir visões de futuro através de mídias que são especuladas como o jornal como uma propaganda sobre como seria um futuro ou um passado alternativo para aquela comunidade o jogo de projetar ou design games para você colocar o projeto de algo em jogo você jogar as determinações daquele projeto as sondas culturais que são objetos estimulantes para as pessoas receberem e no seu tempo sozinhas responderem e expressarem as suas emoções as suas valores culturais e responderem de volta para os pesquisadores devolvendo essa sonda essa sonda ela é como se fosse um questionário que se envia ao usuário aos participantes ao cidadão mas é um formato de questionário estimulante como nesse caso que foi uma pergunta que tinha que ser respondida num post-it colocado dentro de uma cabeça de boneca cortada tinha todo um contexto de estudo da alfabetização digital e os conflitos que as crianças sentiam nessa época isso permite uma autodocumentação criativa e mais envolvente e o laboratório vivo que é a organização de um experimento social um experimento democrático dentro de um evento a gente fez num fórum de software livre alguns experimentos usando as ferramentas de participação social digital que o laboratório de participação social que eu mostrei internamente da Secretaria da Presidência da República estava testando e a gente promoveu o debate sobre qual que eram as formas melhores dentre essas diferentes formas de participação ferramentas que a gente tem disponíveis quais que permitem uma qualidade democrática melhor quais qualidades estão em jogo outro formato muito interessante também é o Legal Service Play você conversar através de modelos físicos que colocam questões difíceis de falar em palavras você coloca em um formato físico aqui nós temos uma representação de uma interação machista no ambiente doméstico que uma mulher talvez tivesse dificuldade de falar se fosse apenas na fala mas que através do Legal Service Play ela comentou que essa interação machista era o marido segurando ela segurando o cavalo que ela queria andar para frente que era o negócio dela uma metáfora para falar dessa interação machista que talvez não aparecesse numa conversa mais abrangente sem a ferramenta de mediação o teatro oprimido por fim é a ferramenta talvez mais abrangente de todas que eu tenho experimentado permite até mesmo a construção de projetos de lei teatro legislativo é uma variação do teatro do teatro do oprimido que o próprio Augusto Boal o criador desse método utilizou no seu mandato de vereador do Rio de Janeiro nos anos 90 o teatro do oprimido tem essa característica da opressão ser encenada com a participação de várias pessoas democraticamente através do improviso do debate e da expressão artística essas ferramentas todas podem ser convidadas num planejamento estratégico usando as ferramentas que vão ser mais adequadas dentro de uma oficina que pode durar um dia dois ou até três dias para pensar com as mãos e aproveitar bem o tempo de fala para que não uma pessoa só domine a fala a gente trabalha bastante com essa materialização das ideias bom essa era uma visão geral de possibilidades para o design participativo do governo e eu espero agora que com a eleição do presidente Lula em 2022 a gente retome as pesquisas e os experimentos de ampliação da democracia no Brasil através do design participativo nos âmbitos federal estadual e municipal que foi um processo infelizmente interrompido pela ascensão de governos antidemocráticos ou governos impopulares que não visavam essa articulação com o povo não 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 não